Eu iniciei minha jornada no Blocks Fruits. Sim, Blocks Fruits é um jogo que vocês me pedem muito, mano. E, bom, eu decidi iniciar minha jornada aqui nesse jogo, né, mano, já que vocês me pedem tanto. E, bem, o vídeo de hoje é mais um teste pra ver se vai e bem, se vocês gostam. E eu espero que vocês curtam, né, e fica aí até o final do vídeo que tá bem legal, mano. E é isso aí, fiquem com o vídeo aí, mano. Sim, meus amigos, eu decidi me aventurar nesse joguinho de One Piece que vocês tanto pedem pra mim, Blocks Fruits, mano. Mas, velho, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque, mano, sinceramente eu sou bem ruim e eu não sei como jogar isso aqui, velho. Eu tô aqui level 333 com 1.357.000 de dinheirinhos, né. Eu não sei se dá pra fazer alguma coisa com isso, eu creio que não. Mas, né, eu tô aqui com uma frutinha que é a Dark, né, e eu acho que ela tem despertar, né, mano. Eu vou querer despertar ela ao longo da minha jornada aqui no Blocks Fruits, claro. Porém, a minha meta hoje com esse vídeo aqui, né, mano, é tá pegando aí o golpe ali, a maestria 110 com ela, né, mano. Porque eu, sinceramente, me falaram que essa fruta ela é bem boa. Então, né, por que não, por que não pegar aí a maestria total, né, ter todos os ataques pra mim começar bem, né, no jogo. Porque, pô, mano, Blocks Fruits, né, vocês tão me pedindo há um tempinho, é o mínimo que eu posso fazer por vocês aí, né, mano. Vou jogar isso direito. E vamos aqui já pegar a missãozinha aqui. Eu tenho que matar, se eu não me engano, né, pelo amor de Deus, tô falando tudo errado. O, os espiões magma, né, mano. A gente tá aqui com a maestria 95, precisamos dar 110. Então, vamos que a jornada é tensa, mano. Vou ver se tem algum código de double XP pra mim colocar. Porque senão não dá não, velho. Senão vai ser difícil, vamos lá, velho. Bom, amigos, coloquei aqui um codiguinho aqui, né, de double XP. Então, vamos lá, mano. Já vamos começar a agrar os bichos aqui. Porque, né, sem... Sem cuchara, mano. Eu já quero aqui já... Já meter o pau em todo mundo aqui. Eu não peguei nenhuma arminha, né. Era bem mais fácil, pra minha graça, se eu tivesse uma arma, né, mano. Mas... O que eu tenho aqui tá servindo, pra ser sincero. Enfim, é... Vou matar já. Matar aquele ali já. Upamos aqui o level. Tô com double XP. A maestria tá 96, ok. A gente precisa matar quantos deles? São 8, velho. Nossa, isso vai demorar um... Um bocadinho, né, velho. Jogou eles longe? Tá aqui, ó. Dale. Tome. Ai, ai, calma, calma. Volta. Tome, mano. Conseguimos aí upar a maestria, velho. Vem cá, amigo. Deixa eu agrar o outro ali também. Cá, amigo, você acha que você vai se safar de mim também? Não vai, mano. Ninguém... Ninguém se safa do mano Andro. Toma, 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 toma. Eita, esse aqui safou, né. Falei que ninguém se safa, mas o cara aqui... Meio que aconteceu dele se safar. E o ruim é que esses caras têm haki, mano. Então é meio que por isso que eles não conseguem me dar dano, né. Porque pra quem não sabe, a Dark é uma fruta loguia, mano. E eles têm haki, né. Então eles conseguem, obviamente, me dar mais dano do que o normal. Ok? Vamos jogar esse carinha aqui. E... D'alê, mano. Nossa, sério. Esse jogo eu acho ele muito difícil de upar, mano. Deixa eu ver. Eu ganho alguma coisa pra eu colocar isso aqui? Não faço ideia. Coloquei o casaquinho aqui do Barba Branca, mano. Será que eu ganhei alguma... Algum bônus? E joguei o cara ali longe. Ok, mano. Vamos esquivar dele aqui. E, mano, eu quero o mais rápido que eu conseguir aí pegar o ataque 110, né, mano. Pra mim tem todos os ataques da Dark, né. Porque parece da hora. Bomba escura, mano. Eu não faço ideia do que é isso. Parece um ataque bem bom, na real. E eu vou acabar morrendo aqui, eu acho, também. D'alê, é... Eu meio que morri, assim. Bom, mano. E Block Street é um game que eu tava muito hypado pra jogar. Porque vocês me pedem bastante aí embaixo e... Eu acho que seria bacana, né, velho. Um joguinho de One Piece aqui no canal também. Pô, só tô trazendo de Demon Slayer, né. É... É bom diversificar. E One Piece, pra quem não sabe, é meu anime favorito, né, mano. Se tornou aí... É... Demon Slayer também ocupou o segundo lugar. Mas... É... One Piece é... Mano, de longe o meu anime favorito. Foi o primeiro anime que eu fiz uma tatuagem mesmo. Então... É um anime que eu quero, né... Acompanhar pro resto da minha vida. Então, Block Street... É o maior jogo desse anime. E... E eu não jogar é meio triste. Enfim, mano. Upamos aí. Conseguimos aí. Level pra um caramba, né. Vamos ver aí. Deixa eu pegar esse baúzinho aqui. De dinheiros. E, mano. Vamos ver aqui. Eu vou upar tudo em fruta, mano. Depois eu vejo. Eu não faço ideia aí do que eu tenho que upar ali. É... Deixa eu ver aqui. Pegar a quest. Qual é o almeirante magma? Eu preciso de que? Level 350. É... Eu não consigo ainda enfrentar. É... Não... Não... É demais pra mim, amigo. Vamos pegar aqui do espião mesmo. E continuar upando a maestria, né, velho. Que vai ser uma missão complicada, mano. Bem, mano. Estamos aqui ainda na nossa saga, né. Estou o level... O que que eu tô? Nem sei o level que eu tô, mano. Ali, ó. Level 340, mano. Com 103 de maestria. A gente precisa de 110. Nossa, sério. Esse aqui tá sendo um caos, velho. Ó, já tô com um hack do armamento também. Pra quem não viu, ó. Eu tenho um hackzinho do armamento aqui todo fofinho. Tenho que upar ele, né. Claro. Mas... Isso não vem ao caso. Mano, tem um NPC ali embaixo, cara. Tem dois NPCs ali embaixo. O quê? Ok. Deixa eu pegar ele aqui. Ok, deixa eu já matar esses dois aqui, né, mano. Matar eles aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí. Calma aí, amigos. Calma aí. Mano, esse X, ele é muito ruim porque ele lança os caras pra longe e eu não consigo controlar. Eu não sei se dá pra controlar. Deixa eu ver se é pra onde eu miro, velho. Não sei, na real. Enfim, morreu ali. Matei dois. Ok. Vamos usar aqui um buraco negro. Né, mano. Espiral preta. Vamos pegar ele aqui. Ó, vamos ver se é pra onde eu miro, mano. Virei pra lá. Mano, é pra onde eu miro, tá. Isso aqui me ajudou muito já porque eu não sabia, velho. Sério, eu não fazia ideia. Agora isso vai facilitar muito o meu grind. Ok, mano. Tô agrando todos os bichinhos aqui. Né, pra gente conseguir um melhor desempenho aqui, né, mano. Pelo amor de Deus, amigo. Calma. Tá ali, mano. Eu joguei. É, agora eu mirei pro lado errado ali. É, mas enfim. Vamos usar isso daqui. Eu vou acabar morrendo, eu tenho certeza. É, eu morri aqui, mano. É, infelizmente. Deixa eu colocar aqui o casaco e subir lá de novo. Bom, esse casaco aqui, acho que ele me dá regen de vida. Não sei, não faço ideia, na real. É, eu queria saber, na real. Se vocês souberem, comentem aí. Óbvio que vocês devem saber, né. Vocês jogam mais do que eu. Eu sou um mero mortal no game, né, mano. Ui. Eita, prolo, o cara voltou aqui. Calma, calma, calma. Ok. Matar ele aqui. Boa, mano. Tem uns minhadinhos aqui que eu deixei, né. Vocês, amigos. Pegar eles aqui e jogar eles pra lá, mano. Uf. Arremessei o cara aqui, ó. Morreu, mano. Level 105, mano. Tamo quase, tamo quase. Dale, mano. Joguei. Uf. Já agro outro aqui, já. Já dou aqui um golpezinho do perna preta aqui, maluco. Opa. O cara usou soro. Dale. Pego aqui com a espiral e jogo pra lá. Que eu acho que ele meio que voou muito longe. Tá, ok. Aqui eu errei, mas é só eu pegar ele por aqui, mano. Ok, falta mais um. Tamo com o Double XP ainda. Se acabar também tem uns codiguinhos aí de Double XP, né, mano. Eu quero ser Fruit User e Sword User, né, mano. Porque esse jogo aqui eu acho que dá pra ser as duas coisas, né. Não é que nem o Grand Peace. Tá, ok. Agramos aqui três. Dale, 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 mano. Tá, pera, 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 pera. Mano, vamos com calma. Vamos com muita calma nessa hora aqui. Dale. Dei muito dano aqui nesses dois. Pega pra lá e joga pra cá. Ok, arremessei eles, mano. Morreram, morreram, morreram simplesmente. Mano, mais 3 a 107, velho. Tamo quase, quase, quase. Tamo quase level 150 pra enfrentar o Almirante Magma, né. Que eu acho que é o Akaina, né. Imagino eu. Porque, né. Almirante Magma, quem mais vai ser aí. Dale, dale, dale. Mano, a música desse jogo é muito calminha, velho. Sério. Tá, mas enfim. Se eu focar muito na música, eu vou acabar morrendo aqui. Sinceramente. Pronto, pronto, pronto. Morreu, mano. Agora você vem aqui. Vou jogar ele pra lá, né, mano. Dale. Eu acho que o jogo não seguiu muito as minhas ordens. Deixa eu te dar um chutão aqui. E dale, mano. Boa. Mano, falta um level, velho. Um level aí, a maestria. A gente consegue upar, mano. A gente pega ele aqui pelos cabelos, né, mano. Já joga pra lá. Já. Mano, eu vou morrer. Caramba, velho. Esse jogo aqui é muito tryhard, velho. Olha isso. Usar um buraco negro em você, meu amigo. Mano, eu tô sem energia. Dale. Morreu, mano. Morreu, morreu, morreu. Caramba, velho. Achei que eu ia morrer aqui. Tá, falta só um, velho. Só um, amigo. E vai ser você. Você vai ser... Você vai ser minha cobaia aqui. Vai me proporcionar a minha maestria máxima, mano. E, mano, por último, vamos matar esse carinha aqui pra conseguir aí o nosso level máximo de maestria, né, mano. Level máximo de maestria, não. Level que a gente precisa aí pra tu bloquear o ataque. Vamos testar ele aqui. Oh, oh. Mano, sério. Olha isso. Caramba, mano. Esse ataque é muito bom pra farmar. Sério, não. Mano, eu amei. Sério, assim, eu acho que minha jornada aqui vai ficar bem mais fácil agora que eu consegui um... Eita. Que eu consegui isso daí, né, mano. Que eu consegui esse ataquezinho aí. De... Essa bola gigantesca, velho. Nossa, isso deve dar muito dano aí. E... Vai me ajudar muito na minha jornada no Blocks Fruits. Banho, mas isso aqui é mais um vídeo de introdução, né, mano. Minha jornada aqui. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, por favor, mano. Quem puder me dá dicas aí. Entra no meu seu doido Discord, mano. Me ajuda a upar. E vamos entrar nessa jornada junto, mano. Vamos aí que eu quero... Quero... Né? Ser o melhor pirata. Ser o rei dos piratas nesse jogo aqui, mano. É isso aí, mano. Enfim, mano. Mas o vídeo é esse aí. Se vocês curtiram, já... Não esquece, né, mano. Deixa aquele like que me ajuda, velho. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. Foi, velho.